Nordestinos do Forró 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 Eu sou água de engerrada, chico a porta do provado, é trigo alta pra nascer E ninguém mexe com ninguém, me meteu no meio com boca Quem mandou você falar, eu sou eu de boca, a fera com a maracuta É que nós tava meio que ativo, pra quem tu vê mexer com nós Agora aguenta aí, você só pega em mim, só Deus cala a minha voz E ninguém mexe com ninguém, me meteu no meio com boca Quem mandou você falar, eu sou eu de boca, a fera com a maracuta É que nós tava meio que ativo, pra quem tu vê mexer com nós Agora aguenta aí, você só pega em mim, só Deus cala a minha voz A maior expressão do forró que é de serra de Pernambuco Estou na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar Amor sincero bateu no meu peito, agora não tem jeito mais de enganar Estou na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar Amor sincero bateu no meu peito, agora não tem jeito mais de enganar É muito bom quanto você ama, o solo querer bem, faz a gente viver Para não sofrer, tem que tolerar, tem que se aceitar Para o amor não morrer, estou preparado mas não me segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim, nem me liga, a vontade é o brilho, sem querer dizer Eu tô apaixonado por você Estou na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito, agora não tem jeito mais de enganar Estou na vida que pedi a Deus, é muito fácil de adivinhar O amor sincero bateu no meu peito, agora não tem jeito mais de enganar É muito bom quanto você ama, o solo querer bem, faz a gente viver Para não sofrer, tem que tolerar, tem que se aceitar Quando o amor não morrer, estou preparado mas não me segredo Tenho muito medo de você não me querer Quando você passa por mim, nem me liga, a vontade é o brilho, sem querer dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Vamos matar a saudade, Alô Murilo!